Salve, salve galerinha, aqui quem fala com vocês é o Leo, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal Galera, dessa vez trazendo pra vocês aqui, Batman Arkham Knight E galera, eu tenho uma notícia excelente pra vocês aí Esse game tá com preço incrível na PS Store, tá bom? E galera, tem muitos itens gratuitos pra vocês estarem baixando pra este game aí, tá bom? Além de expansões, beleza? Vou tá mostrando tudo pra vocês aqui, galera Antes de iniciar aqui, eu peço pra você que ainda não é inscrito no canal, tá? Vai no botão de se inscrever logo abaixo aí, se inscreve, deixa like, compartilha esse vídeo pra ajudar, tá bom? Lembrando aí, quem for novo inscrito também, não esqueça de ativar o sininho Pra não perder mais uma dica no canal aí, nem um vídeo novo, valeu? Então galera, esse game aí, creio que muita gente já deve conhecer, né? Que pra mim é um dos melhores games do Batman que existe aí Além do mais, galera, agora a hype aí para o Batman tá alta, né? Com novidades aí que a DC anunciou Inclusive o novo game, né? Vai vir pra geração de consoles aí É... mais atual, né? Então galera Esse game tá com preço excelente na loja, como eu falei pra vocês, né? Tá saindo, galera, apenas R$14,99 Na loja da PS Store, tá? Da PlayStation Store aí Eu não sei se esse preço tá valendo também pra outras versões, galera Pra outros consoles ou pro PC também Mas pelo menos pra PlayStation tá esse valor R$14,99 É um game completo, tá? Inclusive é um game aí que tá dublado Com a voz aí original, né? Do dublador do Batman no Brasil E galera, tá dando uma média de 43 GB pra instalar Tem algumas atualizações também, tá? Mas creio eu que não seja muito grande É... e tem várias skins também gratuitas, tá? Pra vocês estarem pegando lá Além de expansões, como eu falei pra vocês, tá bom? Vou tá deixando o link deste game aí na descrição, tá? Então vocês aproveitem e vão lá Já compram esse game aí Já começam a se divertir aí Que tem muita coisa legal pra fazer nesse game, tá? Além do mais, é um game aí bem interessante também Bom, galera, como eu falei pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês alguns itens aqui Que eu já baixei gratuito aqui, tá bom? Aí pra vocês selecionarem esses itens gratuitos, galera Vocês vão no expositor, tá? Os itens que você baixou são esses Com essa marcação amarela, tá bom, galera? Aí tem o Batmóvel 1966 Que eu já peguei aqui O Batman... O Batmóvel Batman vs Superman 2016 Vou pegar o mais tradicional aqui mesmo Galera, tem várias skins também que eu peguei aqui, tá? Tem essa aqui Skin Batman 9, 52 Tem essa aqui também Skin Batman Filme 2008 Skin Batman Liga da Justiça 3000 Essa eu achei muito top, galera Vou até selecionar ela aqui, viu? Tem essa aqui também Skin Batman série de TV clássica Essa aqui também Skin Batman vs Superman 2016 E essa aqui, galera, também achei irada Curti demais, galera Skin Cavaleiro das Trevas Terra 2 Tem essa aqui Skin pro Asa Noturna também Bem interessante aí E a skin do Robin também Novos 52 Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Os outros detalhes aqui você vai desbloqueando conforme você vai jogando aí, tá bom? Esses detalhes aqui estão bloqueados mesmo Creio eu também que você comprando algumas expansões do jogo aí Deve aparecer mais detalhes aí, né? Mas eu peguei tudo que eu encontrei aqui gratuito, tá bom, galera? Bom, galera, já selecionou uma skin nova aqui Então vamos lá ver como é que ficou aí Na gameplay, beleza? Então eu peço a você aí que já deixa o likezão E se você puder compartilhar esse vídeo também Eu agradeço muito, galera Pra ajudar o canal aí, beleza? Galera, deixa eu só ver se a música aqui Tá em volume baixo aqui, tá? Ou sem música, na verdade Até melhor Porque a última vez que eu postei Gameplay aí do Batman A galera deu direitos autorais, tá bom? Então por isso eu tô tirando a música aqui, tá? Então eu espero que vocês me entendam E peço desculpa a vocês aí, tá bom? Vamos aqui em continuar a história Porque eu já tinha jogado ele aí há mais tempo, tá bom, galera? Inclusive eu quero voltar a estar jogando de novo aí Porque agora bateu aquela vontade de jogar E esse game é ótimo, galera Vamos iniciar aqui Galera, a intenção desse vídeo aqui É justamente avisar vocês do preço bom deste game, tá? E dos itens gratuitos aí, tá bom? Então se você já tiver o game Aproveita e tá pegando esses itens gratuitos aí Caso você não tenha Já vai lá na loja Já baixa o game aí E aproveita pra comprar aí Que o preço tá muito bom, galera Apenas R$14,99, tá? Lembrando, galera Que esse preço aí Ele tem um prazo, tá bom? Pelo que tá falando aqui, galera Na PS Store Esse preço vai estar disponível Do dia 19 de outubro de 2020 De 2020, tá bom, galera? Ou seja, então até o mês que vem Galera, ainda tá com esse preço bom aí Então aproveita pra comprar Antes que eles façam alguma alteração aí, tá bom? Skin que eu peguei, tá? Olha, galera, tá muito top, velho Bem diferenciado, viu, galera? Daquela skin tradicional, né? Mas fora essas skins Ainda tem muitos outros aí, galera Vambora já Testar essa skin aí Vê se é boa mesmo Tá mal bate-móvel aqui? E esse bate-móvel aqui, galera? Ainda tem Equipado aí Com a arma aqui, tá? Ainda tem Tiro de missa ainda, galera Caraca, mano É muita destruição, velho Como eu falei, galera Tem uma expansão também Que tá gratuita, tá? Então vocês aproveitem aí Pra tá pegando essa expansão também Isso é perfeito, caras Temos um morcego sem nada a perder Você pode injetar também Do carro ali, galera Igual eu mostrei vocês aqui Pra quem não conhece o game Eu falo com você, galera Se você jogar uma vez Você vai querer jogar mais vezes Porque o game é ótimo, viu Então eu acho que agora Essa é a oportunidade Você tá pegando o game aí Com preço bom, viu Aproveita esse preço aí Que vale a pena Vamos dar um call Nesses carinha aqui Ah, galera Isso aqui é muito legal, galera Batmóvel ajuda, velho Opa, volta aí Vem cá O que você tá olhando aí, meu amigo? Toma Vem cá Galera, dá pra você fazer uns combos legais também Nesse game, viu Você pode também trocar aqui de armas, né Tem várias outras armas também Que você pode tá usando aí Tem esse batirangue aqui Que é bem legal Esse é de controle remoto Bem interessante também E tem alguns lugares aí Que você vai precisar de utilizar aí Mas também é bem inovador, né, galera Bem diferenciado aí Deixa eu ver o que mais nós temos aqui Tem essa batigarra aqui também Que é bem legal Eu disse a eles que tiram Opa, pera aí Que eu vou descontar, velho Caraca, esse combo é muito legal, galera Vem cá, vem pegar o morcego aqui, então Deixa eu ver se tem mais coisas aqui, galera Aqui é a visão de raio-x dele Lançador de cabo Ah, isso aqui dá descarga elétrica É bem legal também Tem um gel explosivo aqui Bacana, como eu falei, galera Dá pra você fazer vários combos aí, vô Usado, galera Ó, batendo no Batman Ah, mas eu vou descontar, velho Beleza Beleza, finalizado Já descontei aí, velho Esse aqui é um gel explosivo, tá, galera Beleza Então é isso aí, galera É, esse vídeo que eu quero é mais só pra mostrar pra vocês aí, tá bom Mostrar aí pra quem não conhece o game, tá Vale a pena tá comprando aí Se você gosta de jogo de super-herói aí Você vai curtir demais esse game do Batman aí, tá bom Lembrando, como eu falei, tá dublado em português aí É um jogo completo É um jogo completo por esse preço aí que eu falei pra vocês, galera Apenas R$14,99 Lembrando que esse preço aí tem um prazo, tá bom Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá bom É, sempre que eu achar games aí com preço bom Que eu já tenha julgado aí, tenha gostado Vou estar recomendando pra vocês Mas eu quero recomendar só coisa boa, galera Eu vou recomendar só jogo bom Beleza Então é isso Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo aí no canal Lembrando aí Sempre tem que ativar o sininho Pra você receber todas as notificações e vídeos novos do canal Valeu Não esqueça de deixar o like Eu vou avisar o nosso trabalho Compartilha aí com seu amigo também Pra ele poder pegar esse game aí Que vale muito a pena pegar Então é isso aí Muito obrigado Tamo junto Fiquem Valeu E fui Cuidado O morcego tem um canhão no carro dele Destrói tudo É o morcego Vai pra cima O morcego tá dando uma surra neles Matem É o morcego tá dando uma surra neles E o morcego tá dando uma surra neles E o morcego tá dando uma surra neles E o morcego tá dando uma surra neles